Vem, mete a cara aqui Ele me deu um saco no meu olho Segundo as informações, esse homem do veículo Seguiu aquele casal que ele achou que estava em atitude suspeita E realmente ele estava com razão Pois ele acabou salvando aquela mulher Segundo as informações, o caso aconteceu na tarde de hoje E aconteceu em Laranjal do Jari Então a vítima já registrou um boletim de ocorrência Mas antes do vídeo, já vai deixando seu like E se inscrevendo aí no nosso canal Então galera, o homem resolveu filmar e seguir aquele casal Que ele achou que estava algo errado Ele achou que estava em atitude suspeita Então ele resolveu seguir, pois ele já imaginava o que poderia acontecer E não é que ele tenha razão Pois ao oferecer ajuda, a mulher aceitou E o homem parecia que estava com más intenção Tá precisando de ajuda, senhora? Tá precisando de ajuda? Entra aqui no... Entra aqui no carro aqui Se ele vier... Vem aqui que eu... Vem, mete a cara aqui Ele me deu um saco no meu olho Então galera, como vocês puderam ver aí O motorista acabou salvando a vida dessa mulher Desse covarde Muito provavelmente deve ser um parceiro dela E acha que tem direito Acha que a mulher é um objeto seu E acabou se dando mal E graças ao motorista Que salvou a sua vida Ilesa Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever aí no nosso canal Só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião O nosso comentário A nossa reação E se você gostou Não esqueça de deixar seu like E se inscrever aí no nosso canal Pois é de grande importância Então galera, vamos deixar aqui uma pequena palavra Para você Está no Salmos 68, versículo 20 O nosso Deus é um Deus que salva Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte Que essa palavra fique guardada no seu coração Como uma reflexão E que o Senhor possa te abençoar cada dia mais Obrigado a todos E até o próximo